Boa noite E agora Iremos assistir a performance Da nossa querida Amanda Diretamente do Clube Glória Vai Amanda, arrasa Vai, lá correndo Vem que se... Não, só uma ponte agora Vai, uma ponte Uma ponte Não, não, não Eu acho que você devia dar mais uma estrela Eu acho que você devia dar mais uma estrela Uma ponte, vai Gente, tem que dar uma ponte Ai, não se humilha Porque sou um pobre Vai, ponte, ponte Faz uma ponte, porra Vai, faz a ponte Vai, faz a ponte Olha aqui, vai, ponte Chega Só uma ponte, vai Eu não sou a Barbie que dá uma ponte Faz a ponte, vai Eu não sou a Barbie que dá uma ponte Eu não sou a Barbie que dá uma ponte Eu não sou a Barbie que dá uma ponte Tomei o cu Vamos então Enfim um pouco isso pro bote também Vamos Eu não sou a Barbie que dá uma ponte Vamos